O ritmo e fazer a pose que poderia se encaixar perfeitamente em uma revista. Tá babado aqui, mas não sei o que vocês entenderam. Outfit, escolha uma única cor. Escolha uma única cor. Essa é a outfit. Monocromática. Só o tênis que pode ser diferente. Que tá aqui. Então não chega fazendo a palhaça toda colorida. Entendeu? Essa categoria monocromática. Que é o mesmo do top. Né, madrinha? Fala que é o mesmo do top aqui do Mike. É isso. Categoria old versus new. Aberta. Old jeep. Old jeep. Old jeep. Old jeep. Old jeep. Ou a velha forma. Ou a... Ou a velha forma. Ou a nova forma. Ou a velha forma. Ou a nova forma. Tu serve a velha? Ou tu serve a nova forma? Tu serve a velha forma? Ou tu serve a nova forma? Ó, chumou o papo, 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 dez, nove, oito, gente, vambora, hein? Nove, oito, sete, seis, cinco! Já agora! Ô, chumou o papo, chumou o papo, chumou o papo, chumou o papo, chumou o papo. Aida palma, ponta lienta palma, põe aida palma. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?